Como vai? Que sorte te encontrar Parece que foi O destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só pensei em você E o quanto a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor, te encanto Baby, só penso em ti Só penso em você E no tempo em que a gente era feliz Era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Pois será meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor, meu amor E me joga em seus braços Eu te amo E me joga em seus braços Era meu coração, louco pra te encontrar E me jogar em seus braços, me perder nos seus encantos Era meu coração, louco pra te encontrar E me jogar em seus braços, me perder nos seus encantos